A agilidade nos resultados e nos diagnósticos de câncer de colo de útero faz parte da rotina dos DICEI. Graças a uma parceria entre a CESAI e a Sociedade Brasileira de Patologia, o tratamento das indígenas agora tem prosseguimento. No DICEI Manaus, o resultado rápido dos exames faz com que as indígenas fiquem mais tranquilas ao realizar o exame Papa Nicolau. Com a parceria entre a CESAI e a Sociedade Brasileira de Patologia, nós temos esse exame recepcionado e entregue com resultado em menos de 30 dias. E isso nos tornou muito mais possível de alcançar as nossas metas e nós estamos ganhando maior credibilidade com as nossas indígenas para alcançar, rastrear e, sobretudo, tratar essa doença que tanto nos aflige. E quem está no dia a dia do atendimento de saúde sabe da importância de parcerias de sucesso para que os diagnósticos sejam feitos de forma rápida. Eu sou a Iessa Aline, da aldeia Fortaleza, Alto Manacris. Estou aqui para agradecer as parcerias que estão sendo realizadas com relação aos nossos preventivos. Hoje em dia todas as mulheres têm, graças a Deus, um resultado muito rápido dos seus PCCUs, que antigamente não tinham. As indígenas já entenderam a necessidade de se fazer o exame preventivo. E agradecemos muito a CESAI e pedimos para todas as mulheres indígenas fazerem o preventivo que é muito importante para a nossa saúde. CESAI CESAI Amém.